Agora o vídeo 2, veja bem, no vídeo 1 eu expliquei para vocês assim, seja membro do canal, quando eu tiver 100 membros eu quero montar um grupo de WhatsApp para dar aula para vocês, deixei esse contato para você que quer contribuir com o canal, como o Pix, e como o WhatsApp comprar cursos em vídeo, simplificado, em vídeo, simplificado, com pastas de música cifrada em PDF. E expliquei para vocês que tem aula que você precisa ouvir para aprender, e tem aula que você tem que ver, praticar para aprender. Escute, eu coloquei 10 acordes e 2 ritmos para você aprender a tocar. Falei também que você entender de 10 acordes você toca muito mais do que quem sabe 100 acordes não entende. Mostrei também 7 tríades maiores, o Dó, o Fá, o Sol, o Ré, o Mi, o Lá e o Si. Tríade. Escolhi 3 tríades, o Dó, o Fá e o Sol. Acrescentei 3 acordes menor, Ré menor, Mi menor e Lá menor e mostrei sequência que você pode utilizar para tocar o que quiser. Agora eu te pergunto, para você fazer isso em outro campo harmônico, é necessário aprender mais 7 acordes ou não? Vamos descobrir agora. Vamos partir para outro campo harmônico, que é esse. Começando as tríades maiores daqui, Ré maior, Mi maior, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Comecei daqui. Então tá. Agora vamos escolher 3 tríades maiores. 3. 3 tríades. Maior. Ré. Lá maior. E Sol maior. Bom, esse Ré, esse Lá e esse Sol, eu já fiz nas tríades anteriores. Ré. Já fiz nas tríades anteriores. Então tá. Então se eu fiz ela antes nas tríades do Dó, agora você já sabe ela, porque você já pegou no primeiro vídeo. Vamos acrescentar aqui acordes menores. Então veja, aqui você tem, por enquanto, 3 acordes. Só que esses 3 você já sabia. Tá utilizando lá das tríades do outro vídeo, do primeiro vídeo que eu ensinei, esse aqui é o vídeo 2. Então aqui você vai acrescentar o Si menor, essa aqui é nova pra você, o Fá sustenido menor também. E esse Mi menor você já conhece de Lá, do Dó. Lembra? Então você só tem que aprender mais 2 acordes. E vou acrescentar a sétima, que é a passagem. Pronto. Então menor, só 2. Si menor, Fá sustenido menor. O Mi você já sabe. E esse Ré é 7. Então veja, se você sabia 10 acordes, 11 com a sétima, e aqui aprende mais 3, pra transformar em outro campo, você agora sabe 13 acordes. E esses 13 acordes te fazem tocar na noite, por milhares de músicas e centenas de anos. Dezenas de anos, centenas de anos, tocando na noite. Você pode tocar 300 mil anos, 300 anos na noite. E você pode tocar 300 mil músicas, se você conhecer. Porque é o seguinte, isso aqui, são tríades virando campo harmônico. Que momento que ela vira campo harmônico? Quando ela se mistura com os acordes menores. Ok? É muito fácil, gente. É muito simples. Você vai tocar aqui, ó. Quando uma mulher pequena... Quando você vir aqui, você vai saber a música. Quando uma mulher pequena... Você não vai errar. Por quê? Porque você vai entender dos graus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Aí você vem. Um, dois, olha só. Três, quatro, cinco, seis... Então, veja. Não é tão complicado aprender como você pensa. O complicado é você ter paciência para treinar. Quais são os dois ritmos que eu deixei no outro vídeo? Você vira o tanto que eles são fáceis. Mas será que vão repetir para aprender ele? Será? Olha só. O quanto que isso aqui é fácil. Você que está aprendendo tem que entender que você aprende assim, ó. E de novo. E de novo. De garanto que se você fizer isso aqui em cinco minutos, três dias, três vezes em cinco minutos, você pega. E daí já começa a tocar com esses acordes que eu ensinei, com esse ritmo. O outro ritmo foi. Tanto faz você começar puxando e descendo dois polegais assim, ó. Como você pode começar descendo o indicador, olha. Dois ritmos e treze acordes até aqui. E você sabia que daqui para frente, quanto mais você avança, menos acordes você tem que aprender. Daqui a pouco chega uma hora, quando chegar no quarto campo harmônico, você não precisa aprender mais nenhum acorde. É só repetir os que você já sabe e modificar a sequência com esses acordes. Só isso. Só isso. Por quê? Porque se nós for para o Mi, você já vai ter esse acorde e esse acorde que você aprendeu no Ré. Então você vai acrescentar agora só esse no Mi. Quando nós ir para o Fá, você já não vai aprender dois acordes, só um, só o Sol menor. Tá entendendo? Quando nós for para o Sol menor, você não tem mais que correr atrás de aprender nenhum acorde. Você só vai repetir os que você já sabe. É por isso que eu vou fazer de todos os campos harmônicos esse tipo de vídeo, para você aprender. Aí você vai aprender com facilidade. Pode ter certeza. Basta você prestar atenção no que eu estou passando para você e entenda. Eu coloco os títulos desses vídeos, porque eu coloco lá ritmo para tocar tudo. Porque toca tudo esses ritmos aqui. Você pode adaptar qualquer música nesse ritmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você conhece uma música tipo assim. Lembro que eu ensinei essa batida para vocês. Tá difícil esquecer. Tirar você de mim. Ó. Eu estou adaptando ela nesse ritmo, porque ela é. Né? Mas eu vou adaptar e vou tocar. Por isso que bota. Toca tudo. Porque se você quiser, você faz adaptação. Se inscreva no canal. Deixe o teu comentário. Eu estou no segundo vídeo, né? Vai ter o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Dessa forma aqui. Se você estudar do primeiro até o último, você aprende a tocar nem que você não o queira. E nos outros eu vou explicar sobre o teu ouvido. Por que tu não muda o acorde na hora certa? Tua coordenação está bagunçada. Porque você começou a aprender a tocar violão por cifra e não por curso. Cifra não é aula de violão. Cifra é repertório. Ela é pra você tocar quando você tem um curso. Você está estudando no curso. Ah, vai executar na cifra. Aí sim. Mas começar do início por cifra é virar um papagaio. Que fala, mas não conversa. Ok? Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.